Bom dia rapaziada, começando o dia aqui em Caxan, esse aqui é o hotel que a gente ficou a última noite. Os caras tem tipo um jardim assim, um pátio na parte externa, o nosso quarto aqui ali a gente traz. Como se fosse uma casa na verdade, os caras tem a porta que entra por ali, né? Aí tem tipo um quarto e lá depois tem uma cozinha e um banheiro naquela parte ali. Bem interessante mesmo, já começando o dia, a gente vai explorar um pouco essa cidade. O nome dela é Caxan, fica 250 quilômetros de Teheran, que é a capital do Irã. Esse aqui é a cidade antiga de Caxan, a gente está indo lá para uma parte central onde são os monumentos, mas dá para perceber, cara, o que mais me chama a atenção é a estrutura das casas, o material que ele é feito, ele é tipo feito de barro com palha, não sei se dá para perceber muito bem. A cidade de Caxan é famosa pelas casas antigas que parecem muito Taj Mahal. Os caras têm uma arquitetura antiga de 1500 anos, foi construída por um arquiteto local e caiu até hoje para os turistas virem visitar. E fora essa casa, o dono que construiu ela, ele tem diversas casas por essa região aqui. Música 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 Está saindo agora aqui da casa antiga, normalmente ela é a entrada. E é isso, agora é cedo, 9 horas da manhã. Música Música Acabamos vindo aqui nesse Sutan Bath House, ou a casa do Sutan, onde ele tomava banho e tudo mais. E cara, olha o charme disso aqui, impressionante essa arquitetura, eu estou de cara com as cores, com o material utilizado, com os detalhes. Música Música Então, essa aqui é uma casa onde o pessoal vim ao banho, que era do Sutan, e foi construída no século XVI. E por questão de um terremoto que aconteceu aqui, alguns anos atrás, eles acabaram deixando de utilizar, mas a parte mais legal vem aqui em cima. Música Música Então, essa aqui é a parte de cima das casas, onde você consegue ter uma noção bem boa desses vidros que eles colocaram aqui. Ele tem um formato meio cônico assim, e você consegue, com o sol, iluminar a parte interna de onde a gente estava lá dentro. Música 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 Essa aqui é um lugar que a gente queria visitar bastante aí, que são essas janelas coloridas que tem bastante nas cidades aqui do Irã. Tem uma muito famosa que fica na cidade de Shiraz, que a gente está indo lá conhecer, a gente vai conhecer essa cidade provavelmente daqui a dois, três dias. A gente está dirigindo para aquela direção, mas essa aqui é nessa cidade, a gente acabou encontrando. E, cara, é muito massa. Música Música Cara, as crianças aqui no Irã são muito engraçadas. Tipo, a gente passou agora por umas cem crianças. E, cara, os caras saíram correndo atrás de mim, assim, é foda, é... Tipo, uns caras bem, tipo, bem felizes de estar vendo estrangeiro, assim, achei muito massa. Música 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 Chegando a hora de mudar aí, a gente estava num museu de boneca e acabou acabando minha bateria, tive que voltar para o hotel aqui para buscar, mas a gente está partindo agora, a gente está seguindo aí agora por uma outra cidade, uma cidade em ruínas, que é, que fica próxima aqui de Caxan. Vamos ver como é que vai ser, mas o hotel que a gente ficou, que se chama Moshe Hotel, cara, animal, assim. Música E de todo o Irã, ontem a gente também veio num bazar e é muito parecido, as entradas e tudo mais, e sempre, ontem tinha pelo menos, e aqui também tem, tem um lugar onde o pessoal tem esse telhado aberto bem bonito, e os caras vendem uns carpês. A gente parou agora aqui nesse mosque aqui, e uma coisa bem interessante que me chamou a atenção foi essa placa aqui dizendo que não importa a religião que você é, você sempre vai ser bem-vindo e pode tirar foto, você pode fazer o que você quiser. Isso é muito interessante, porque às vezes tu vai em alguns lugares, como sei lá, Tailândia, países diferentes, eles são altamente, tipo, preconceituosos quanto fotos, mas quando vê isso, eu falo, pô, os caras são welcome pra todo mundo, assim. Cara, essa cidade é underground, que eu acabei de visitar, cara, eu me sinto muito bem dentro dessas cavernas, mas uma vez tive uma experiência com um amigo meu, a gente foi numa cidade, e assim, se você vai, você não pode voltar, porque se voltar, você não sabe o caminho, e essa aqui tá super iluminada, eu fui numa vez, numa cidade, assim, na Ucrânia, que o cara entrava, e era tudo escuro, era só com lanterna. Então, a gente acabou de visitar ali o Castelo Adobe, que eles chamam, não peguei muita informação sobre esse castelo, mas é uma rota clássica que eles fazem aqui na cidade de Caxan, então eles vão pra três lugares, normalmente, a cidade subterrânea, que foi a que eu visitei, o Castelo Adobe, e o próximo também é o Holy Shrine. Cara, a gente acabou parando aqui na Holy Shrine, que é essa, esse mosque aqui, incrível, perto de Caxan, a gente tava lá na Underground Caves, perguntei pro motorista, tinha um motorista lá, né, eu perguntei, cara, como é que eu faço pra chegar no Holy Shrine? Ele me procurou um mapa, me mostrou, a gente pegou o carro, dirigiu, e tamo aqui. Acabei de sair de lá de dentro, lá dentro do mosque, deixa eu botar na outra porta, e cara, que experiência incrível, não dá pra falar lá dentro, até dá pra tirar umas fotos e ver alguma coisa, assim, mas não dá pra explicar a sensação, o pessoal, é um silêncio absurdo, o pessoal tá todo mundo sentado no chão, assim, meio que fazendo oração, tem o pessoal dormindo também, cara, é bem interessante, tipo, é uma coisa que eu já vi em outros lugares, mas como aqui no Irã, esses lugares, assim, cada vez mais me chamam mais atenção e mais impressionado eu tô. A gente tá indo agora pra uma vila que se chama Abiane, ela fica a um dia, uma hora e meia de Khashan, que era a cidade que a gente tava, uma vila bem no interior do Irã, alguns turistas vêm pra cá, mas não é um roteiro comum, assim, a gente tá indo lá, principalmente pela questão da fotografia, eu quero fazer umas fotos, e como é uma ilha que ainda eles continuam falando persa, antigo, tem muita história e eles tão meio que isolados, assim, do mundo, então pra chegar, a gente tem que pegar uma estrada de, tipo, montanhosa, assim, bem legal, tem um landscape muito bonito, e, cara, incrível, assim. Cara, a gente parou aqui, né, com um avião gigante ali, com caça, não faço a mesma ideia, a gente tava no caminho pra cidade aí, mas a gente fez a foto, a foto tá pronta, agora segui em frente. A gente veio até aqui a vila, a gente tá andando agora por ela aqui, cara, não tem uma pessoa aqui dentro, só tá eu e a Xalboa, a Xalboa tá vindo logo ali atrás, e simplesmente não tem ninguém. Acho que melhor a gente ir direto pra Esfarran, porque pra ficar aqui somente a gente... Finalmente, a gente chegou aqui na cidade, Esfarran, foram duas horas de viagem, e a gente saiu seis horas da tarde lá da vilãzinha que a gente tava, já oito horas da noite, então a gente tá chegando aqui, faltam quatro pontos, quatro quilômetros pra chegar no hotel. Cara, isso aqui é um dos trânsitos mais terríveis que eu já dirigi na minha vida. Então a gente chegou aqui já, esse é o hotel que a gente tá ficando aqui em Esfarran, essa longa viagem aí da cidade. É isso, agora dá uma descansada aí, porque amanhã tem mais um dia. Se gostaram, não esqueçam de dar um like aí, se puder assinar o canal também, eu agradeço. E até a próxima. Muito obrigado até o final, se assistiram até o final, um abraço, até mais, valeu, tchau, tchau.